Alguma coisa acontece no meu coração. Fala, meus jovens maravilhosos do canal, dê seu like, dê seu comentário e vamos que vamos. Eu tô aqui em Sampa, tô aqui em São Paulo. Cheguei nesse último domingo para o São Paulo Game, dia histórico, nesse dia 6 de setembro, na próxima sexta-feira, Philadelphia Eagles contra o Green Bay Packers. Eu queria falar bastante sobre o jogo e a importância desse jogo e como que a imprensa norte-americana tá tratando essa partida. E também falar um pouquinho da minha manhã aqui nessa segunda-feira, que foi muito interessante. Eu tive o privilégio de conhecer o artista Bruno Big, que pintou essa empena que você tá vendo aí na tela, né? São duas empenas aí na cidade de São Paulo, né? A outra, que tem o Jordan Love e que tem o Jalen Hurts, é da artista Crica, né? Então o pessoal da Dionísio Arte me levou lá, até me presenteou com uma bola muito, muito legal do Boston Celtics, né? Uma bola personalizada, né? Que tem o Pop Pierce, que tem o Larry Bird, que tem o Leprechon, né? Então foi realmente um dia muito, muito legal, uma manhã muito agradável aqui em São Paulo. E a gente vai ouvir uma palavrinha aí do Bruno Big. Tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele, mas antes eu queria falar do jogo entre o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers. E eu falei que a imprensa norte-americana tá realmente colocando esse jogo da semana 1, talvez no pedestal, como o jogo mais importante aí da primeira rodada, né? Então, isso obviamente é sensacional pro Brasil, porque não só a gente tá recebendo um jogo de horário nobre, num dia que só vai ter um jogo, e vai ser na sexta-feira, que é o segundo jogo de sexta-feira da história da NFL, né? No ano passado a gente teve um jogo de Black Friday, mas foi três da tarde. Esse jogo vai acontecer no horário nobre, é o primeiro jogo da história da América do Sul. Então tem vários elementos envolvidos, que pra gente torna o jogo realmente muito especial, mas pros americanos é mais o que vai acontecer entre as quatro linhas. Sim, já houve perguntas aí pros jogadores sobre o Brasil, e o Jalen Hurts até elogiou bastante o Brasil no último post que a gente falou, das preocupações aí de J.J. Brown, C.J. Gardner Johnson, Josh Jacobs, né? E tudo mais, a gente vai falar sobre isso. Mas eu achei muito interessante o Jeff Darlington, da ESPN, falando desse jogo ser talvez o mais importante da primeira rodada, e eu concordo pela forma que as duas equipes terminaram a temporada passada e olhando pra essas duas equipes como favoritas, talvez, nessa temporada. O Philadelphia favorita aí ao título da divisão, a gente tá vendo aí os odds lá na stake, e o Green Bay Packers tem tudo também pra ameaçar aí o Detroit Lions, né? São os dois favoritos na divisão norte da NFC. Essas duas equipes realmente terminaram em lados opostos do espectro no ano passado. O Philadelphia foi pro Super Bowl em 2022, temporada passada perdeu seis de seus últimos sete jogos, tinha um ruído no vestiário, o relacionamento Nick Sirianni e Jalen Hurts, a gente sabe, não era bom. Não é que não era dos melhores, é que não era bom, né? E o Sirianni ainda está lá e o Jalen Hurts também, obviamente, está lá. Então como que vai ser essa pegada de vestiário mesmo? Isso é algo que intriga pra essa próxima temporada do Philadelphia, porque a gente sabe que o time é talentoso, mas também perdeu liderança com o Jason Kelsey, com o Fletcher Cox indo embora. Então vai ser muito interessante, não só no papel o negócio, porque a gente sabe que no papel o time é bom. Mas como que vai funcionar mesmo? Como que vai ser a química? O time foi goleado pelo Tampa Bay Buccaneers, no último jogo da temporada, passa na pós-temporada e foi eliminado. Então foi uma queda realmente melancólica do Philadelphia Eagles, uma das grandes quedas aí da história da NFL, porque na primeira metade da temporada os Eagles estavam amassando todo mundo, amassando que teve alguns jogos realmente disputados, mas estava vencendo todos os jogos, estava 10 e 1, e aí o time simplesmente desmoronou. Será que o Philadelphia consegue meio que ressurgir das cinzas nessa temporada? Porque o time que ressurgiu das cinzas no ano passado, no meio da temporada, foi o Green Bay Packers. Começou tão mal a temporada, e aí na segunda metade da temporada, o Jordan Love foi lá, teve 18 touchdowns, uma interceptação. Talvez o melhor quarterback da NFL na segunda metade da temporada é regular. Se a gente olhar nos números, ele sem sombra de dúvida, entra aí na conversa. E aí os Packers, que estavam tão mal, né, assim, estão aqui 2 e 5, os Packers não vão para os playoffs, eu até falei isso, né, e o time realmente deu a volta por cima logo na sequência, que a boca maldita também é uma coisa maravilhosa. Mas é um time que amassou o Dallas Cowboys, foi a única derrota dos Cowboys em Arlington, na última temporada, e aí o time dominou boa parte do jogo contra o San Francisco 49ers, que representou a conferência nacional no Super Bowl. O Jordan Love, agora indo para o seu segundo ano como titulado, tudo indica que ele vai começar a sua decolagem, tá? Então, o Green Bay Packers é um time cotado para realmente ameaçar esse ano, e o Philadelphia é um time também cotado para ameaçar, favorito aí na divisão, talvez, talvez possa ameaçar aí o Super Bowl, mas é um momento que a gente fala assim, hum, Jalen Hurts, você foi brilhante em 2022, o ano passado nem tanto, né, e aí Jordan Love, você não foi brilhante na primeira metade da temporada, saída do Aaron Rodgers, e aí você elevou o seu nível para outro patamar, o que você vai fazer agora em seu segundo ano como titular, né, então são muitos elementos bem, bem interessantes, e em campo, Eagles, Packers, tem tudo para ser realmente um duelo para lá de maravilhoso, que ação de marketing interessante aí do Philadelphia, eu gostei, o Philadelphia vai com o uniforme preto e branco, o Philadelphia está jogando, obviamente, na Neoquímica Arena, que é a Arena do Corinthians, a gente sabe disso, e teve esse negócio de camisa verde, a gente sabe como é o negócio das cores no futebol, eu achei que foi uma sacada de marketing realmente espetacular, no primeiro momento eu pensei, putz, os Eagles meio que aceitaram essa, eu não acho um negócio muito legal, esse negócio das cores, né, se tem o logo do time, beleza, mas na cor, você não pode sair com uma polo verde se você é corintiano, na rua, é uma coisa muito estranha para mim, né, especialmente eu torço para o Corinthians, e eu torço também para o Boston Celtics, né, então você não pode torcer para o Celtics, se você torce para o Corinthians, por exemplo, porque o outro time é verde, então para mim é um negócio que eu acho um pouquinho estranho, mas os Eagles são os mandantes nessa partida, e eles tiveram essa sacada, que eu acho que vai fazer a torcida, que eu sei que vai ter alguma torcida corintiana lá, né, porque às vezes tem alguns torcedores que não conhecem tanto do futebol americano, que torcem para um time de futebol, que vão lá de curiosidade, e aí talvez eu acho que isso chame a atenção de uma forma positiva aí para a equipe de Philadelphia, já que outro time vai estar com a camisa verde, né, então esse elemento até de Corinthians contra Palmeiras na Neoquímica Arena é outro elemento que realmente é muito interessante, tem tudo para ser um dia realmente fabuloso, as equipes chegam na quarta-feira, vai ter um dia de treino na quinta-feira, o Roger Goodell, comissário da NFL, vai estar presente, vai conceder entrevistas, então vai ser realmente uma cobertura muito, muito legal por aqui, aí nos canais ESPN, não é verdade? Mas eu mencionei aí as empenas que eu fui visitar, né, os murais, e eu tive a oportunidade de falar com o Bruno Big, e ele descrever um pouquinho como que tem sido esse processo nessa criação. Ah, você já sabe, né, com quem eu estou, estou com o artista aqui, o Bruno Big, que fez essa empena realmente maravilhosa, esse mural espetacular aqui em São Paulo. Bruno, me fala, cara, pô, ficou lindo o negócio, hein? Obrigado. É, como que foi o processo? Então, a gente já está no sétimo dia de pintura, agora já nos retoques finais, né, nos ajustes finos da pintura, já foi a parte mais pesada de tinta mesmo, e acho que amanhã eu estou terminando essa pintura já para entregar a empena aí para a cidade. E eu busquei uma coisa que fosse uma jogada que equalizasse os jogadores, que um tivesse tendo vantagem do outro, então eu queria que fosse uma coisa equilibrada, por isso eu fiz essa divisão de bola, mesmo sabendo que não é uma jogada muito comum, mas eu busquei essa coisa que tivesse um equilíbrio, os dois estão na mesma posição, na mesma busca, nenhum está sendo favorecido também. Então vai ser realmente uma coisa histórica, né? Esse jogo está acontecendo aqui pela primeira vez, com esses dois times, é bem legal esse jogo. É, tem uma equipe muito boa, não sou eu fazendo sozinho, nunca teria como fazer isso sozinho, então eu conto com a equipe da Dionísio, que está aqui comigo na parede, mais quatro pintores que estão trabalhando junto comigo, então é uma coisa que o artista nunca vai conseguir fazer sozinho, ele precisa ter uma equipe muito boa, e realmente, foram sete dias de pintura, e a gente pintou quase mil metros quadrados, essa parede aqui tem 996 metros quadrados, e a gente conseguiu pintar em pouco tempo, foi realmente um trabalho bem intenso, e é isso, uma equipe muito boa de trabalhar. É isso aí, sensacional, obrigado, Marberto. Obrigado, prazer. Sensacional, então a cidade de São Paulo já está se preparando, lá no shopping, no shopping, no parque Vila Lobos, tem a NFL Experience de graça, ela não é de graça durante o período lá do Super Bowl, a semana do Super Bowl, aqui no Brasil vai ser, então é uma espécie, não é um Super Bowl, um mini Super Bowl, mas é talvez um mini Super Bowl, né? Com o comissário presente, com essas ativações da NFL, tem tudo pra ser um dia muito, muito sensacional. A quinta-feira também vai ser pra lá de espetacular, com o Baltimore Ravens enfrentando o Kansas City Chiefs, na reedição da final da UFC da última temporada, né? E o povo Paulo tá voltando, tá chegando nessa quarta-feira, com seus palpites para todos os jogos da NFL, e você já sabe, né? Se for fazer uma aposta aí na NFL, tem que ir lá na stake, tem umas promoções espetaculares pra essa temporada, tá? Então, tem uma promoção que eu acho simplesmente sensacional. Se aposta no vencedor, não no handicap, mas se aposta no vencedor, se o seu time estiver vencendo por 7 ou mais pontos, depois do terceiro período, e você não ganhar, mesmo assim você ganha a sua aposta até 100 dólares, que hoje dá perto de 560 reais, né? Então, não tem nada melhor do que você fazer uma aposta, perder a aposta, mas ganhar a aposta. Não é verdade? Então, são promoções pra lá de safadinhas lá na stake, lembrando que pra você que tá fazendo o seu primeiro depósito, é só clicar no link aqui na descrição, que você vai duplicar o seu depósito inicial até 560 reais, de novo, 100 dólares, com o código POVO-PAULO. Tá bom? Temporada voltando, temporada vai bombar, vai ser sensacional, vai ser uma semana histórica aqui no Brasil, e é isso. Vai ser muito, muito bacana. Dê seu like, dê seu comentário, e vamos nos falando aqui no canal, meu jovem, minha jovem. Grande abraço a todos vocês. Tchau! Tchau! Tchau!